Fala aí galera, aqui é o National Vamos aqui pessoal Fazer a apresentação da nova placa de captura Do canal Escap HD 1080p Bom, essa aqui é a placa Que vai revolucionar A imagem do canal E eu já estou fazendo o uso dela A princípio O propósito Era fazer o uso do host PC Mas não dá pra fazer Então fica por conta do Pendrive Essa placa aqui é interessante Ela tem aqui Essa aqui é a saída de Academia Aqui é a saída de áudio Essa aqui é a entrada de microfone Ainda não usei O microfone Opa Essa aqui é a entrada De AV Vídeo AV e compor Essa aqui é a entrada Essa é a entrada de HDMI É por onde vai passar o cabo que sai do videogame Aqui é a saída do pendrive A entrada do pendrive E aqui embaixo é a entrada de cartão SD Eu aconselho a usar um cartão SD De classe S10 E essa aqui é a alimentação Barra PC Host PC Ela pode ser alimentada tanto pelo cabo V3 do Playstation Igual aquele cabo do Carregar o controle do Playstation 3 Ou pode ser alimentada por um carregador de celular comum Que também funciona do mesmo jeito Bom Aqui nesse ponto aqui Fica a luzinha que indica que ela está em funcionamento Aqui é o botão de gravar Isso aqui é indicação de cores da CY YPR Ou HDMI E aqui Acende uma luz vermelha Que do qual indica que a gravação está sendo iniciada Isso aqui é o sensor de controle remoto Eu comprei ela usada por Eu comprei ela usada por uns 150 reais E só veio ela E a caixa E o manual O resto Não veio Não veio o controle Não veio Esse bagulho aqui Não veio esse cabo aqui Eu estou usando do meu do Playstation 3 Não veio também o E o carregador Veio um cabo Para botar aqui Mas só que é de câmera digital Então não serve Estou procurando para comprar Então vamos aqui Vou abrir ela Para você ver como é que ela era por dentro Então galera Ao soltar esses quatro parafusos aqui Ao subtrar esses quatro parafusos Você vai ter posse disso aqui Essa aqui É a placa Ashcap HDMI 80p Aqui temos as HDMI E E eu acho Que fica aqui O processador Que faz A codificação do software Do sinal Porque Ele está com um dissipador E está cheio de fluxo aqui Olha como é que a placa é Me parece que ela tem uma bios de armazenamento Eu não vou remover essa bateria dela aqui E É isso aí galera Você vai ter posse disso aqui Essa aqui é a carinagem Vamos ver embaixo dela É isso aí Então vou fechá-la aqui Então galera Essa aqui é a placa É Em comparação aos arquivos dela De gravação De Tamanho dos arquivos em áudio Não é muito grande não É Em torno de uns 10 minutos Você consegue aí Juntar 1 giga de vídeo Tamanho de vídeo Ela filma em 720p Por 60fps E Abaixo de 60 Em 1080p E 30fps E Em comparação com as placas Que tem no mercado Ela é uma das melhores Mas É uma plaquinha que custa aí 500 Seus 400 Seus 700 reais Eu adquiri ela por 150 Então pra mim foi uma Boa de uma bela compra E Vai estar aí Pra agregar no canal aí Vocês aí Se vocês quiserem Saber um pouco mais Sobre ela Vocês vão ver aí As gravações dela No final do vídeo Entre No PS3 E No Xbox 360 O Esquema que eu usei Pra poder gravar ela Pelo PS3 Vocês vão ver Porque O PS3 Ele tem A proteção HDCP Então ele A placa de De captura Ela não tem Essa Proteção HDCP E eu E eu uso ainda Um monitor VGA Da Positivo E um Adaptador HDMI Que faz a conversão Da HDMI Pro VGA E funciona de boa No PS3 Bom A única coisa Que eu notei nela Que ela Em sua operação Essa parte aqui Esquenta pra caramba Então eu recomendo Então eu recomendo Você botar ela Em algum lugar Arejado Em cima do seu Gabinete Que tem Que tem O fan pra cima A ventoinha virada Pra cima Pra jogar o ar Pra fora Bote ela em cima Bote Em algum outro lugar Que tenha circulação De ar Até mesmo Na saída De ar Do seu P3 Ou do Xbox 360 Qualquer lugar Porque Quando ela Começa a esquentar Bastante Esquenta muito mesmo Por isso que Algumas placas Queimas Eu pergunto Como é que Uma placa De captura Dessa Queimou 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 Queimou